e a meditação diária sobreviver as emoções 7 de dezembro e usamos as ferramentas disponíveis e desenvolvemos a capacidade de sobreviver as nossas emoções texto básico página 35 sobreviver as minhas emoções alguns perguntam você deve estar brincando quando estávamos usando nunca nos demos a chance de aprender como sobreviver a elas você não sobrevive aos seus sentimentos pensávamos você os droga o problema era que aquela cura para as nossas emoções estava nos matando então chegamos a narcóticos anônimos começamos a trabalhar os 12 passos e como resultado amadurecer emocionalmente muitos de nós encontramos alívio emocional desde o início estávamos exaltos de fingir que nossas vidas e nossa adicção estava sobre controle na realidade nos sentimos melhor admitimos finalmente que não não estava e depois de partilhar o inventário com nosso padrinho começamos a sentir que não precisávamos negar quem éramos o que sentimos para sermos aceito e quando terminamos de fazer reparações descobrimos que não precisávamos sofrer com a culpa e podíamos admiti-la e isso não nos mataria quanto mais praticávamos quando terminamos o programa DNA melhor nos sentimos vivendo a vida como ela é o programa funciona hoje tão bem como funcionou fazendo inventário diário sendo honesto e nos rendendo a realidade podemos sobreviver aos sentimentos que a vida coloca em nosso caminho usando as ferramentas disponíveis desenvolvermos a capacidade de sobreviver às nossas emoções só por hoje eu não negarei meus sentimentos praticarei honestidade e me renderei a vida como ela é usarei as ferramentas deste programa para sobreviver às minhas emoções